Quando você vai lavar o seu carro, com o que você lava? Apenas detergente? Se você faz isso, fica com a gente até o final que você vai aprender uma receita simples, caseira e que vai deixar o seu carro brilhando depois disso. Então pessoal, antes da gente mostrar essa mistura, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. Então vamos lá, o Lucas vai estar mostrando para a gente o que a gente vai estar usando para fazer esse shampoo caseiro. É uma mistura bem simples, primeiro você vai pegar 600 ml de água, a gente vai pôr aqui no copo para fazer a mistura certinha, tem 300 ml, a gente vai encher 300 ml, 300 ml de água, beleza? Aí eu vou jogar no balde, se você tiver um borrifador, melhor ainda, aquele borrifador ajeitado pra caramba, eu vou comprar um antes de você ver. Aí mais 300 ml de água, 600 ml de água, beleza? Então vamos jogar tudo ali dentro do balde. Aí você vai pegar... Aí você vai pegar 200 ml de detergente, detergente neutro nós vai usar, beleza? 200 ml de detergente. A gente tá usando as medidas certas, beleza pessoal? Hoje a gente tomou vergonha na cara, pegou um copinho e tá medindo certo. Então o marido resolveu lavar meu carro. É? É. O homem não lava carro, aí sobra pra mim depois. Claro. Aí ó, 200 ml de detergente, beleza? Vou jogar aqui na água também. É a cera, agora a gente vai pegar uma colher de cera, ó. Vamos pegar aqui. Aí vai dar sua preferência, tá pessoal? Qual você tiver na sua casa. É, eu peguei essa daqui porque eu já tinha essa aqui mesmo. Aí você pega uma colher de cera. Uma colher. Eu pego uma colher bem chica. Eu gosto de outra enjeitada. Olha ali também, ó. E agora? Vamos tirar essa cera daqui por aí. Ó nóis. Pegar uma... Depois... É por isso que a gente falou, né pessoal? Se tiver um borrifador bem pequenininho, bem melhor, entendeu? Melhor pra se jogar ali dentro. Porque a gente só tinha esse balde grande aqui então, foi ele mesmo pra mostrar. Aí agora uma colher de bicarbonato de sódio. O nome é difícil de falar. Aí vai ter que pôr uma colher aqui, ó. Gente, tá aqui uma colher. Ponha já aqui no balde, mano. Pra não... Vê. Põe a colher aí. Isso, garoto. Olha lá. Uma colher aí, pessoal. Uma colher, hein. Vou colocar pra enotar a colher. Acho que não tá ficando bem porque tá bem... O brilho tá bem... Tá focando muito. Aí, ó. Mexe tudo, mexe tudo aí. Então vai. Agora o Lucas vai tá filmando aqui, pessoal. Eu vou filmar uma hora demais. Então, olha só. Como a gente não tem o borrifador, vai ter que ser assim, beleza? Cadê o paninho, Lucas? Peraí, peraí. Deixa eu... A gente vai tá precisando também, pessoal, ó. De um paninho microfibra, beleza? E cadê o outro pano, Lucas? Pra secar depois? É, o outro pano eu vou nem pegar. Carma. Então vai, pessoal. Vamos misturar aqui, ó. Já com o pano mesmo. Vamos misturar bastante, beleza, pessoal? Rapaziada, isso daqui fica bom demais, cara. Vixe, fica bom, hein. Então, olha só. De uma boa misturada já. Vamos jogar um pouquinho de água agora. No carro. Pronto, pessoal. Jogar uma aguinha. Entendeu? Só pra gente passar essa mistura agora. E vocês vai ver a diferença, beleza? Da onde a gente vai passar essa cera. E aqui, ó. Nessa parte, a gente não vai passar. Vai passar daqui pra trás. Então vamos lá. Vamos passar agora sem dó mesmo, beleza? Beleza? Então vamos lá, pessoal. Já deu uma boa passada, beleza? Nessa parte de trás. E agora, olha só. Vou jogar um pouquinho da água aqui pra tirar o sucesso. Pronto, pessoal. Agora é só você pegar um paninho limpo, beleza? Eu acho que a gente não deixou um paninho limpo aqui perto. Então eu vou pegar e eu já vou. Então vamos lá, pessoal. A gente tinha esquecido do paninho, beleza? Eu fui lá buscar um paninho seco. Então, ó. O que a gente vai fazer? Secar aqui agora. Então vamos lá. Pode passar mesmo sem dó. Mas dá uma olhada, né, rapaziada? Olha aí que é a diferença, ó. Olha aqui o brilho daqui, ó. Olha aqui. Aqui tá fosco e aqui tá brilhando, moço. Olha o vidro. Pra vocês verem. Tá top, hein. É. Fica bem bonito, hein. É isso mesmo. É isso que a gente não acabou ainda. A gente vai fazer o teste depois, pessoal. Já, já. Jogando água pra você ver que ela não para, entendeu? Ela não para como ela para aqui, ó. Onde não tem. Deixa eu pegar o outro paninho aqui. Então, pessoal. Olha só. Já acabei de dar uma meio que secada aqui, entendeu? Agora vou voltar a jogar água aqui pra gente ver como que vai ficar. Beleza? Então segura aí pra gente. Opa! Opa! Boa, pessoal. Uma velha diferença. Olha só. Mostra aqui, Loutinho. Mostra. Eu não sei se tá dando pra ver certo, beleza, pessoal? Mas olha só. Aqui, ó. A água não tá parada, entendeu? Olha aqui. E aqui, ó. É que o carro dele é prato. Acho que não vai dar pra ver tanto, entendeu? Mas olha só. Olha aqui, ó. Aqui tá parado. Tá vendo, ó. E aqui, ó. Não tem nada, nada, nada. Fica lisinho, bonitinho, brilhando. Entendeu? Em comparação aqui, ó. Cheio de água. Olha aí, moço. Olha como que fica um monte. Então, pessoal. Olha só. É uma coisinha simples que você pode tá fazendo na sua casa, entendeu? O resultado vai ficar muito bom. E como a gente já colocou a cera também, ele vai dar um brilho a mais, entendeu? Uma proteção também a mais. Então, é isso, pessoal. Se você gostou, já se inscreve aqui no canal. Já deixa o seu like. Também compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. A gente se encontra em um próximo.